Seja muito bem-vindo, Omnidio. Seja muito bem-vindo, Omnidio, para o novo Omni. Novo, mais ou menos, a versão 1.5 do Omni. Eu sou o Mancha. E eu sou o Vitor. Pô, o spritezinho repaginado, o logo novo, os efeitos aí maneiros no fundo, né não, Vitor? Série nova também. A gente vai tentando evoluir, né? Evoluir, né? Tal qual o Charmilion a gente evoluiu. É isso que você quer dizer? Não sei, acho que tá mais pra gente chegando no Charmilion, não sei. Acho que o Charizard ainda é muita areia pro nosso caminhão. Ah, então tá bom, tá bom. Então o que que vamos jogar hoje, Vitor? Rapaz, vamos jogar God of War. Pô, estou muito feliz. Estou muito feliz nesse momento. Jogamos, jogamos, que eu não joguei. Então eu vou... O senhor fale um pouco do God of War. Rapaz, God of War já tá com a gente há muito tempo. Começou os seus primeiros ensaios lá no PlayStation 2. Saudades pro PlayStation 2. Saudades, saudades. Começou ali um Kratos, moleque. Isso. É no chão. É no chão. Isso. Sem responsabilidade. Só queria matar o deus da guerra. E a hora de a gente chegou. Estamos longe das praias gregas. Estamos longe, estamos longe. Mas God of War é um jogo que era inicialmente exclusivo pra PlayStation, né? Saiu pra PlayStation 4. Exatamente. Em 2014, eu acho, se não me engano. Eu joguei em 2014. O Vitor não jogou, mas eu joguei. Mas eu joguei perto de quando saiu. Ou seja, já esqueci praticamente tudo. E nós vamos tentar aqui jogar de novo porque saiu agora, senhores. Tem menos de quatro horas que o jogo saiu pra PC. Nós estamos jogando a versão do Steam. E é isso. Vamos começar, Vitor? O jogo está disponível pra PC no Steam e na Epic. Isso aí. Vamos que vamos. Ah, mas o senhor vai começar sem o mantra? Ah, é verdade. Você gostou? Deixa o seu like. Deixa a sua inscrição. Espalha a palavra. Não gostou? Duplo clique no dislike e deixe a sua inscrição também pra ver a gente melhorando. É isso? Vamos ver. Vamos jogar God of War juntos. Isso aí. Eu, o Vitor e você. Olha que delícia. Pô. Quase uma homenagem. Vambora. Quase isso. Vamos ver aqui as opções antes de começar. Eu vou botar na pré-definição Ultra Plus, que foi o que a nossa amiga NVIDIA me disse que eu consigo rodar. Se der ruim, se a gravação começar a ficar ruim, eu diminuo um pouco a qualidade. Validade. Vamos jogar no texto em português e com áudio em inglês. Por quê? Bem, tem o caminho curto e o caminho longo. O caminho longo é para dizer que foi assim que o jogo foi feito para ser jogado. O curto é porque é assim que a gente gosta de jogar. E é isso aí. Mais o que, Vitor? O que tem mais para mostrar? E texto explicado. Eu acho que tá bom. Só vai. Tá bom? Estamos aqui. Trabalho em 60 fps, coisa e tal. Pai bola. Então vamos lá. Novo jogo. Isso, isso. Infelizmente está nessa tela aqui porque eu tive que testar o jogo antes. Rapaz, eu estava pensando de colocar no desafio. Mas aí eu testei. E não é nem porque é tão difícil. Porque é mais difícil. Claro, a gente... Eu morreria mais vezes. Correto. Mas é nem tão ruim. O problema é que o combate fica muito longo. Então pode ser que tome muito tempo do... Ah, sim. É. É normal, né? Começar aqui. A árvore falou mal da família do Kratos, alguma coisa assim. Mas tá rolando no sexto sentido ali. Ele tá se conectando com a árvore. Tá. Rapaz, quem já viu esse homem no auge? Entendeu? Uhum. Jogando gente na goela da Zidra. Tá aí, já velho, com as barba branca. Homem vivido. Homem vivido. Eu ia falar pai de família, mas ele já era, né? É, já era pai de família. Quer dizer, era e deixou de ser, né? Vamos brandir o Machado Leviatã, rapaz. Qual foi a última vez que o senhor brandiu alguma coisa na sua vida? Rapaz? Pai, muito tempo. Assim com essa fúria? Pau da árvore. Por que que ela te ferme, o senhor? Pau, isso parece uma... Pô, eu vou ficar devendo o nome da árvore. É Betula? Pau, não é possível. Eu tô com o nome da árvore em inglês. Ah, cicatriz no bucho. É, verdade. Isso doeu, hein? Isso é no começo do God of War 2. Depois de a gente ter botado o... Isso aí deve ter precisado de alguns pontos. Deve. E essa tá dura aí, que tá boa pra caramba? Pau, isso aí também deve ter doído pra tirar, que isso aí era chumbado lá dentro. Hum... Se ele não troca, já tá na hora de trocar já, porque tá cheio de sangue, meu camarão. Tá bom. Ou nunca trocou, sei lá. Que bom. Rapaz... Tô todo arrepiado. Esse homem começa a falar boi e eu começo a arrepiar. É assim que funciona. Que isso? Só quase que eu já tava procurando o barco pra entrar aí, né? Já, já tava, já. Olha, casualmente botando o troco da árvore no rolo. Gente, eu não faço isso nem com garrafal de 20 litros, cara. Não nessa casualidade toda, mas pô, pelo amor de Deus. Você ainda não quer que eu tire para o barco? Vamos lá. Rapaz, até bota um garrafão de 20 litros no ombro, mas faça só a careta. Esse aí, meu irmão, casualmente botando o troco da árvore no... Pô, se eu faço isso aí, se eu faço isso com um garrafão de 20 litros, eu já vou precisar acionar o plano de saúde. Alguma coisa vai sair no lugar. É tranquilo, cara. Deve estar o pesado assim, né? Imagino que seja, mas com o meu nível de sedentarismo, alguma coisa vai dar errado. Aí, ó. Começou a jornada. Vou aumentar os dois gramas, curioso. Ah, pra quem não sabe, aqui o esquema é... Eu faço tudo e o Victor fica de longe só comentando e fazendo comentário e dando opiniões embasadas, não é isso, Victor? Opa! Tudo está diferente. Tudo está diferente, garrafão. Tudo está diferente mesmo. Sim, senhor. A palma dessa voz dele está mais sensual. Ah, está. É outro cara. Não é o mesmo alubão. É aquele cara do Star... Acho que é Stargate. Lembra da série? Rapaz... Tem um camarada que ficava famoso que tinha um símbolo na testa. E ele ficava falando... Indeed. Virou até meme essa jossa. Pô, eu conheço de vista. Não assisti Stargate, não. Então... Ali é que tinha um filme que passava no SBT direto, mas isso aí que o senhor está falando era da série. Não, não. É da série, é da série. Então, é esse camarada aí do Indeed. O senhor falando, eu acho que eu lembro da lata dele, pelo menos. É. Mas o... O outro camarada fez premonição 2. Ele era um maluco de moto. Era um maluco magrelo, mano. Era muito engraçado. E fazer uma... Esse... Esse... Esse dublador atual do Kratos cai na mão com o Kratos, entendeu? Pô. Pô, mas o Kratos carrega esse troncão aí na... Na... Na suavidade. Acho que cair na mão com ele não é boa coisa, não. Não deve fazer bem pra saúde. F***. Saiu um desafeto que eu não queria. Mas o pessoal arruma, né, cara? De graça, mano. Vai lá, menino. Pô, devo... Devo corroborar a sua opinião de que o troço não está feio, não, hein? Ih, rapaz. Pô, então... Já que a madeira tinha uma finalidade nobre, talvez... Fizesse sentido ele querer escolher uma... Não, eu vi, eu vi. Sim, sim. Não, eu vi, eu vi. Sim, sim. Pelo... Pelo bosque, catando o flor. Oh, there do they call to me. 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 Olha, as areolas tão bem renderizadas do Kratos, cara. Você tá manjando mamilo dele, cara? Pô, cara, eu tô manjando mamilo do Kratos. Find your way home. You are free. Things... O que eu tô manjando é você. Pois é? Eu não sei se você morreu. Você morreu. O que eu sou morreu? Eu não sei se você morreu. Eu não sei. rapaz, olha, quando a gente for fazer um churrasco, tu me lembra de chamar o Kratos, hein, que derremou facilidade se eu não me engano, isso é uma liga de aço, não, não lembro se é aço exatamente, mas é uma liga com alto carbono, sai faísca assim é esperta, hein, mulher, tu é malandro, miami estou desculpada pô, mas esquentou rápido esse negócio aí equivocada Você está desinfectado, Kratos? Vamos botar isso na mão do moleque que acabou de estar machucado. Preserve. Agora é o seu. Ela está começando. Ela sabia. Vamos ver. Agora? Agora. O que estamos procurando? Você está procurando, querido. Você está procurando. Por que? Em direção do dia. Ok. Aqui. Não foi isso que o Kratos falou, não. Você olhou ali? Não, estava prestando atenção no que ele estava falando. Perdão. Ele falou, em direção de deer, e o cara colocou na legenda, não, siga o rastro dos cerros, não foi isso que ele falou, não. Eu preciso saber se você pode sobreviver a jornada. É, mas... Depende de você, hunt. É tipo, o moleque quer a parada mastigada, fala pro irmão, se vira aí, eu mandei tu caçar. É, pois é. Moleque, não jogou agora fora não, moleque. Tem que vir primeiro pra cá, ó. Pô. Olha lá. Rex Silva. Moleque, você esquece essas. Hum, perto. Mas também não é de deer. Vê? Os cintos são muito altos. Muitas? Sua mãe te ensinou bem. Sim. O gajo tá falando, vamos arrumar esse cervo aí, que é tua tia que vem lá da Dinamarca, vamos chegar aí pro velório, e aquela tua tia, fala o nome aí de dinamarquês aí, que você que conhece. Rapaz, não sei mesmo. Aquela tua tia Tina lá vai vir cheio de fome, agora de comer. Tem que arrumar um cervo gordo. Malandro, rolou um... Um silêncio prolongado ali, antes dele responder ao pai, tu viu? Uhum. Sua mãe te ensinou bem, aí ele... É. Tipo, que você dependesse de você, né? Vou ver o que está lá atrás. Eu não ia conseguir... Eu ia ceder o foge, filho. Não é? Sim. Mas, eles são dois corredores. Poderia ser um boi. Bom. Oh! Agora o que? Olha na pula, mano. Segura aí, arremessa o moleque. É. Ou isso. Oh. Espera. Deirdrox, eles são frescos. Aqui. Desculpa, garoto. Desculpa. Você está procurando, garoto. Não está procurando. Sim, pai. É uma coisa aqui? Nada. Se você ouvir alguma coisa aí, você me avisa, hein? Falou, falou. Estou aqui. Os olhos me abertos. Tem um baú ali, ó. Mas é um baú? É um caixote? Ou é uma caixa? Como é que você está procurando? Mas é um baú. Que o cara já perdeu a paciência em abrir. Agora ele só dá um socão na tampa. Eita, rapaz. Ai meu Deus. Eu sou a imagem da saúde. Tem uma correde ali do outro lado. É, eu vi. Então dá pra alcançar. Como vamos a entrar? Eita, rapaz. Põe uma correde. Põe uma correde. Aqui, pá. Tá. L2 mirou. Ah, eu troquei os botões. Antes arremessava com L1 e R2. Mas eu sou o cara das antigas. E pra mim, o Kratos bate com quadrado e triângulo. Entendeu? Ah, sim. Ia me dar nervoso bater com R1 e R2. O que você está fazendo? Agora o guarda está na hora. Só o fogo. Só o fogo. Quando eu te digo fogo. Eu estou desculpa. Não seja desculpa. Seja melhor. Fique. Passa. Esses conselhos assim. Tão filando. Total. É, rapaz. Esses conselhos assim ajudam muito. Pena o arco do menino. O jogo não cheque. No caminho to... Ih, rapaz. Olha o bicho. E o que que é isso? sei lá é um draug um queijo o zumbi nórdico é isso aí me atacando pelas costas como ouve foi tem mais um mais um ah o L1 bloqueio gente esse escuro saiu de onde tu não viu não e tem um negócio equipado aqui na mão ah lá tá vendo eu acho que era da esposa dele aí já tá querendo demais o velocino que a gente pega no segundo é destruído no último jogo não é aquilo só serve pra você fazer aquela beleza perfeita sim 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 tudo igual isso aí beleza pô ainda não acabou meu Deus rapaz você com três machadadas ele derrubava aquela árvore tu imagina como é que esse bicho não é resistente tudo bem que ele botava muito mais peso na machadada da árvore né não sei aqui é mais velocidade do que se bem que a do a da 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 ele bateu com as duas mãos também tem essa também tem essa bestiário atualizado olha lá agora somos bestas atualizadas porra mexer aqui o sangue moleque moleque não aprendeu nada cara vou te falar como é que pode nessa idade não sabe das coisas porque é outra barreira foi e rapaz eita vamos estar aqui irmão o que é mal dessa p*** sou eu é esse baú está trancado fique tranquilo fique tranquilo que agora a gente tem censura a gente tem censura agora você pode mandar se não me engano tem que acertar com com o deviatã é isso aí dentro raiz do e foi a outra foi foi é aqui eu tinha testado o jogo então eu estou me lembrando o negócio pegamos um negócio ali maçã de idu lendário você encontrou uma das três maçãs de iou mas não é de idu ou é iou não é que não é cortado é esse só que ali em cima é maiúsculo ah tá entendi necessários para aumentar sua saúde máxima maçã de idu maçãs de idu são o alimento favorito dos deuses encontre as nove maçãs espalhadas pelo mundo em baús trancados com magia a cada três maçãs coletadas você aumenta sua saúde máxima legal que tipo nada mais presta né o baú está cheio até a tampa para nada um monte de quinquilharia ali só os panelas velhas da tia o senhor viu algum mercador no caminho a gente vai querer pegar a coisa para quê o senhor que já jogou eu posso ver mais trancas aqui tem ó aí tu deu a volta e chegou na corrente olha o moleque deixei e olha lá agora que eu vi que o moleque está de mochila vai da frente moleque vai perder a cabeça aí já me basta eu ter matado de uma filha não é verdade é calilp não é na filha dele é calilp era era isso aí mesmo ai droga pensei muito errado é em qual deles que ele vai ele encontra a filha no é a filha e a esposa acho que é no é no do PSP é um que você tem que fazer as missões lá para Persepolis Persephone Persephone Encontra o Atos de novo e tal Chains of Olympus Ghost of Sparta é o que ele tem um irmão não é isso é do irmão dele é Chains of Olympus então deve ser eu não joguei o dia ela está no no submundo nos Campos Elyse lá Campos Elyse é continua desculpa não que esse é o nome de bairro é outro bairro aqui de de São João também né São João tem todas tem São Mateus tem Campos Elyse tem Éden tem Éden é é é isso aí sei lá ali o que temos aqui nada aqui só o sangue o que é isso ah não é que sim vai cair não hein cair quebrar a cabeça bora é tem tem uma sequência tem uma sequência sinistra nesse daí que é não sei como você está lá nos Campos Elyse aí ele está quase ficando e ele lembra que ele tem uma missão a cumprir se ele não voltar para fazer o que ele tem que fazer vai dar uma merda muito grande e aí você tem que ficar apertando o botão para expulsar a sua filha que está abraçada na sua perna é que é muito muito é muito bravo o único jogo do God of the Fox que eu não joguei foi o que foi que saiu pro Play 3 que eu não fiz a mínima questão de jogar é esse aí mesmo foi o único que eu não joguei que ele vai para Atlantis eu acho não Atlantis não é esse não Atlantis é outro ah e seja eu posso ter meu bão agora você pode acertá-lo daqui não então talvez nós devemos mais perto está vendo está ficando esperto o tough love do Kratos está está funcionando eu fui pesquisar com a mãe um monte de vezes ela nunca queria me levar por que agora foi o seu desejo e foi o tempo ok atrás sem querer o seu quadrado está com o Boomerang é o Boomerang não pode que Boomerang está na Austrália só está muito para cima gente mas eu estou acertando onde eu não estou vendo que está ótimo o importante é acertar desde que não seja o seu filho o moleque tem a armadura do plot aqui não dá para acertar ele não irmão contigo vai no soco mesmo que isso trocação franca agora vai no Ground Empound finaliza ele Ground é ótimo é esse nome mesmo Ground Empound é meu Deus que beleza estou no UFC que eu não tenho estou vendo mas Ground Empound é um nome muito feio é Ground Empound é tipo você vai para o chão e para a trocação no chão entendeu piorou a situação está muito sexual isso deixa eu adivinhar ah sim ah verdade vou botar o machado ali foi o machado congela as paradas tinha um outro negócio aqui quero ver tu quebrar esse baú na tampa tudo tem um limite nessa vida porque saquear tumbas é de bolas claro então a linha tenue entre ser um ladrão de tumbas e um arqueólogo onde você vai? tudo é questão de tempo tudo é questão de tempo abri aqui mais um baú o lugar está recheado de baú não sei quanto tempo o Kratos ficou passando por aqui mas evidentemente ele não pegou nenhum baú deixou tudo para trás isso aqui eu quiser porque é para voltar ou tem coisa aqui em cima rapaz tem um negócio aqui anos e anos jogando me ensinaram que aquilo ali explode é também por isso que eu nem nem cheguei em pé isso aqui gente lembra dessa parte aqui não olha outro baú curioso eu também não lembro dessa parte você tá vendo só achou a entrada de Narnia só achei um armário aqui é o meu lado link cara que não me deixa rapaz oh look é Skolanhati os gigantes que chastam o sol e a luna onde eles vêm de onde eles vêm como eles vêm lá o que aconteceu lá no final eles comem o sol e a luna e aí todos lutam é o fim do mundo irmão maneiro exibiu o diário além do mito olha lá ó você não sabe que esse negócio de mito é furada vambora é e rapaz tem armadura aqui ó ombreira da promessa aí aí sim ó traje de luto de Kratos pô aí fica até fica até pertinente aqui ir para espaços não tem espaço ah tá encantamentos algumas armaduras possuem até 3 espaços de encantamento pressione quadrado para selecionar os espaços da armadura equipada pra baixo pra cima então não temos ah não tem ó símbolo de perseverança você equipou um encantamento nesta armadura mas encantamentos podem ser encontrados explorando o mundo ou comprando nailosas quando possível quando disponíveis vai 2 de defesa botou o que? uma berkana essa runa era a runa tem mais coisa aqui era o nome era também associado ao nome da árvore que eu tava tentando lembrar lá que eu não lembro se é Betula cinto da promessa também aqui tem sorte das eras a lembrança da falecida esposa de Kratos dá mais sorte e mais defesa ah bonitinho gostei peraí volta o atrius não dá pra mexer ainda temos a nossa arma leviatã esse aqui é o punho de madeira do leviatã punho de madeira pra machados e aqui tem o e saem gatos a câmera te ama vai e cara aqui agora qual o escudo? faz cara de mal eu gostei desse aqui e desse aqui qual que o senhor gostou que eu não sei mais rapaz esse preto aí é maneiro escudo sombrio? é esse aí escudo sombrio só combina com essa vibe de luto aí que o senhor entrou é verdade é verdade vamos voltar vamos voltar que aqui não tem mais nada não foi aqui porque a gente não é trouxa o senhor vai dar uma arremessada violenta nesse bagulho ali que explode ou eu vou ficar tu quer né tu quer né moleque dá um passo pra trás aqui dá pra acho que ali dá pra chegar ali deixa eu ver aqui não dá não é temporada acho que agora não dá pra gente fazer nada aqui não vai precisar de mais itens depois vai embora estamos indo rapaz estou aqui suando de uma forma que o senhor não tem noção eu sou nesse clima é nevado é só como o vento aparência de estar mais fresco e mais quente do que o o nosso último episódio do Frostpunk pô com certeza wait for my mark agora deve dar pra mexer nas paradas do átrio espetáculo não pense de isso como um animal é simplesmente um target clear your mind feet solid steady yourself oh my god good a moleque malandro cuidado com esse bicho e tomou a galhada dessa still alive oh e não vou muito tempo seu knife olha pra mim não finish what you started i can't nesse momento o átrio percebeu que era vegano boa sorte pra ele ser vegano no meio da neve vai comer o que pedra pedra e neve seiva de pinheiro venenosa aquela desgraça pode comer ah 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 Kratos pô dá um abraço no menino tudo sem jeito sem coração é ei uou churrasco da tina maluco que isso gente pô nem pra comer pegou à toa rapaz flechas de átrios pressione R2 para mandar a átrios atirar a flecha segura R2 e pressione R2 para alvejar um inimigo específico inimigos ficam distraídos e param de atacar a Kratos quando a flecha os atinge o número de flechas que a átrios pode atirar é indicado no canto inferior direito após atirar até o tempo para recarregar suas flechas olha eu não sei o que é isso mas coisa boa não é tá escrito ali embaixo Daudi Kalkmader nossa Kalkmader alguma parada assim olha atira nele moleque rapaz nesse ângulo aí é golpe baixo hein o senhor está indo só na zona do agrião está sentindo que o senhor está na maldade eu estou querendo colher o amendoim nessa temperatura aí irmão eu estou tentando o tamanho do rapaz a barra de saúde do chefe fica na parte inferior eu acho que dá para ver né estou tentando ver se eu acerto ali na perna dele mas desgraçado não fica parado eita isso boa na pedra mesmo para tirar sangue dele meio que pegou você bateu de cabo você bateu de cabo é ótimo eita acertou moleque é que nem a L do eita eu ia falar ela mesmo eita rapaz sai daí moleque eita eita o menino puxou o pai é ruim de matar hein se tem alguém que é ruim de matar é o Kratos ai na cara ai ai 3 quick time event quick time event ah não é só event isso rapaz foi é calma moleque calma tem mais carne para sua tia você não tem nada para mim moleque olhe 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 tu não está pronto much implementation o que os rapazes pleito hate olhe 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 Não está pronto para o quê? Pergunto-me eu. Há muito tempo. Eu posso fazer isso. Você não está pronto. O que eu chamo aqui o modo fotografia? Aqui, ó. Olha lá, bonito. Vamos ver o que a gente pode mexer nisso aqui. Está o Kratos ali. O átrios aqui, meio cabisbaixo. Vamos ver. Nossa, ele está com o olho meio invocação do mal aí. Está esquisito isso. É verdade. Então deixa eu só focar no Kratos só. Pô, aí. Kratos. Não. Cadê, gente? O que eu queria fazer aqui? Rosto do Kratos. Rosto 2, olha lá. Rosto 3. Meu Deus. 4. Por que não? 5. 6. 6. Algo aconteceu. Eu acho que olhou debaixo da tanga do monstro lá. 7. 8. 9. 10. 11. 10. Meu Deus. E... Bem, já sabemos como vamos terminar todos os episódios. Então vamos terminar aqui no 1. Por que não? Pronto. A profundidade de campo ali. Marota, vamos dar um zoom bacana na cara do tio Kratos e fui. Pô, só termina aí o episódio aí, faz favor. Por que até... Até perdido, cara. Isso dava uma thumb também. Dá, dá, dá. Enfim, você que acompanhou esse primeiro episódio, poxa vida. Primeiro de uma série longa, acredito eu. Também acredito, vai ser cumprido. Vai ser cumprido. Mas o concurso também tá bom. O importante é a gente se divertir e dar boa visada no caminho. É você que chegou até aqui, aquele nosso muitíssimo obrigado. Deixa aí o seu like, sua inscrição, seu comentário, se você está com expectativa lá no alto também. E espalha a palavra do homem. Diz aí pra gente o que você achou da nossa nova identidade visual. É claro, é claro. Estagiário do visual trabalhando dobrado aí. A arte, é. E o Muncha Krozebeck também. Teve que dar os pulinhos dele também. Isso aí, Guilherme. E é isso aí. E pra você que tá vendo o Frostpunk, a gente volta daqui a uma semana, porque jogo de lançamento é assim, sete episódios diretos. E na outra semana a gente volta intercalado. Não é isso, Victor? Isso aí. Isso aí. Então já era. Valeu, minha gente. Fiquei na paz. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.